E nossa apresentadora Cida Moraes esteve visitando o Salão Camarim Um salão para ninguém botar defeito Esse cabelo fica lindo, seu cabelo ficará também Cida é com você Cida Moraes hoje invade aqui o Camarim Gente, o Camarim é um lugar onde você que é mulher Com certeza gostaria de estar agora E ninguém melhor do que o Giovanni Para contar para a gente o que o Camarim oferece Porque euzinha acabei de sair do Camarim Ó, estou me querendo Tudo bem, Giovanni? Tudo bom, boa noite Camarim é um lugar para você se arrumar Se sentir em casa E aqui é onde você é a estrela Você é a estrela principal do salão Isso Quer dizer que não adianta A mulher não tem como sair feia daí Sim, aqui a pessoa entra para sair muito mais produzida Muito mais elegante Com ar mais requintado A gente realça a beleza de cada mulher aqui dentro É, porque pelo que eu estou entendendo As mulheres elas são bonitas E o que existe é falta de cuidado com elas, né? Verdade Aqui a gente pega o melhor de cada mulher E traz, valoriza mais ainda a beleza de cada uma Entendeu? Com o que? Com todos os serviços que o salão oferece Entre unha, maquiagem, depilação, tratamento capilar Coloração, corte Tudo e voltado para cada tipo de cliente Agora a pergunta de prova Você prefere as louras, as morenas ou as ruivas? Não tem como eu escolher isso, né? A gente valoriza cada uma Se for loira, nós vamos deixar a loira mais bonita ainda A ruiva mais bela ainda A morena Todas as mulheres têm a sua beleza Não importa a cor Mas todas elas têm a sua beleza E a gente valoriza a beleza de cada uma Vamos falar um pouco de moda de cabelo Agora, no momento A gente está entrando no outono Você acha que a tendência da mulherada É cortar o cabelo É pintar de louro É pintar de preto Como é que funciona isso? A tendência agora para o outono Vamos lá Para a loira Está se fazendo muito ombre ré Que é um degradê de tons Valorizar mais meio para a ponta Com ar mais de naturalidade Para a ruiva Aquele ruivo Mais sutil Mais puxando para o dourado É um ruivo mais natural Morena Morena de luminosos Com chocolate Marrom Caramelo Café Está vindo muito forte Tom de café Essa é a nossa tendência nova Para o outono agora Bom, a gente vai acabar convidando Vocês que estão aí Para conhecer o Canarim E fazer um brinde com a gente Não é isso? Perfeitamente A casa oferece Final de semana Espumante Um melhor tratamento Aqui você se sente em casa Entendeu? É isso que a gente Traz de bom para vocês Venha brindar com a gente Vem para o Camarim Agora vamos dizer o endereço para eles? Rua Visconde de Iperajá 595 Loja 201 e 202 Ipanema Venha conhecer Pertinho do metrô Não tem dificuldade para estacionar Gente, é só chegar E ser recebida por esse rapaz bonito Isso aí Venha conhecer o Camarim Venha você também para o Camarim E ser meu bem